Mais do que pães e peixes. Quando nós olhamos para João capítulo 6, do versículo 1 ao 15, pelo menos, nós encontramos uma cena que relata um milagre conhecido por muitas pessoas. Muitas pessoas já ouviram falar desse milagre, já ouviram um sermão sobre esse milagre, já desejaram, talvez, experimentar esse milagre nas suas vidas. Então, vamos ao texto e entender que milagre é esse. João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, a palavra de Deus diz assim. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades. Na realidade, esse mar de Tiberíades era o mar de todas as cidades que faziam costa com ele. Era um grande lago de 12 por 21 quilômetros. É um grande lago que banha diversas cidades. E grande multidão continuava a segui-lo, versículo 2. Porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. E levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para todo esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu. Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um menino com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram doze cestos com pedaços de cinco pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, Sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, Jesus, que pretendia proclamar um rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. A cena é a seguinte. Jesus estava no monte. Várias pessoas estavam desde cedo ouvindo o que Jesus tinha a ensinar. O contexto desse milagre é o grande sermão do monte. E aí, Jesus vê aquele monte de gente. Cinco mil homens, diz a Bíblia, mas sem contar mulheres e crianças. Então, a gente faz um cálculo rápido, cerca de doze mil, de doze a quinze mil pessoas. Todas reunidas num local, esperando ouvir mais de Jesus, aprender mais de Jesus. Mas o tempo está passando. E a fome começa a chegar. E Jesus olha na face daquelas pessoas e sabe que elas estão com fome. Então, ele chama o seu discípulo e diz, Felipe, vai comprar coisa para eles comerem. Mestre, nem trezentos denários, mesmo que fosse o salário de um ano inteiro de um homem, seria suficiente comprar pão, comida para toda essa gente. E aí, chega, de repente, André, irmão de Pedro, com um garoto, um menino, provavelmente de nove a quatorze, quinze anos. Porque a palavra que é usada dá essa característica de um moço, um garotinho, com cinco pães de cevada e dois peixes. O pão de cevada era o pão das pessoas mais simples, mais pobres. Nesse contexto, tinham pelo menos três tipos de pães diferentes. Um pão maiorzinho, tipo a metade de uma bola de basquete, já bem enxadinho, gostoso. Um pão de trigo e cevada, que já era um pão mais caro. Tinha esse pão amassadinho de cevada, que lembra muito o nosso pão francês, mas ele era mais amassado, pequeno, de fácil acesso para as pessoas. E um pão maior, que eles misturavam e colocavam coisas por dentro para enrolar e comer como se fosse uma tapioquinha. Mas o menino tinha o pão mais simples. O menino tinha o pão que era mais comum. Ele talvez fosse o menino pobre que estava oferecendo, ou que tinha ali o seu alimento e estava oferecendo tudo o que tinha ao senhor. Então, nessa primeira cena, quando nós vamos olhar para esse menino, nós precisamos entender e aprender que, muito mais do que pães e peixes, o menino nos ensina a ter um coração que doa, um coração doador. Veja comigo o versículo 11. Ele diz assim. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Jesus pegou das mãos do menino aquele lanche, aqueles cinco pães, pequenininhos, chatinhos e comum, mas que não era tão comum para a realidade. Levantou aquele pão, aquele alimento ao céu, agradeceu a Deus e pediu que Deus realizasse ou fizesse algo extraordinário. Mas o que nós aprendemos quando olhamos para esse texto, para essa história, para essa realidade, é que um coração doador doa porque sabe que tudo pertence a Deus. O pão de cevada era o mais comum, o mais barato, o que reflete que o menino era alguém pobre, como a maioria dos seguidores de Jesus. Mas nem todos os seguidores de Jesus eram pobres, que fica bem claro. Mas quando reconhecemos que tudo pertence a Deus, não temos problemas em nos desfazermos das coisas que parece que, aos nossos olhos, são extremamente essenciais para a nossa existência. Converter o bolso, olhar para as situações da vida e reconhecer que não somente o bolso, mas o tempo, a casa, as situações, o conhecimento, ou seja, o intelecto, os dons, os talentos, tudo vem de Deus e precisa, então, ser entregue a Deus. Mas como tem sido isso? Será que nós olhamos ou entendemos claramente que as coisas vêm de Deus e são de Deus? Veja o que diz o Salmo 24, versículo 1. Ele diz assim, Do Senhor é o céu, sua plenitude, o mundo e tudo, e todos os que nele habitam. Todas as coisas pertencem a Deus. Então, quem somos nós nessa dinâmica da vida? Na realidade, nós somos mordomos de Deus, cuidadores de sua obra, com liberdade para usufruir de todas as coisas que Deus fez. Gênesis, capítulo 2, versículo 19, o Senhor mesmo fala. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Deus criou todas as coisas e tornou o homem participante da sua criação. É como se o Todo-Poderoso exercesse o poder de não exercer o seu poder, nos dando uma participação em todas as atividades que envolvem a exaltação do seu nome. Então, o que você faz é exercer uma porção do poder de Deus que se reflete ou que foi lançado como um presente sobre você. Um dom, um talento. Mas você tem cultivado um coração doador? E os frutos de sua doação têm saciado a fome de outras pessoas? Ou a sua árvore tem saciado apenas os seus prazeres? Você tem doado o seu tempo aos que precisam? Você tem doado amor aos carentes de amor? Você tem doado atenção aos seus? Aquelas pessoas que estão próximas de você? Você tem negado algumas de suas vontades para viver e realizar algumas vontades das pessoas que você diz que ama? Porque é fácil dizer que ama alguém. Você pode abrir a sua boca e falar isso. Mas, na realidade, quando você tem um coração doador, você tem que se desprender de algo para afirmar que ama alguém. Esse menino se desprendeu de tudo que ele tinha para abençoar a vida de milhares. O versículo 11 ainda afirma, Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. A segunda lição que nós retiramos quando olhamos para essa cena, para essa história, é que um coração doador doa porque confia na providência divina. Na providência divina. Este menino deve ter aprendido mais do que as pessoas que caminhavam ao lado de Jesus, pois ele sabia que, no final das contas, Jesus podia realizar algum milagre. Talvez por esse motivo tenha se enchido de coragem e procurou o discípulo André para conduzi-lo até Jesus. Ele deve ter percebido a aflição de Filipe, ele deve ter ouvido a pergunta de Jesus, e ele foi até André e falou, André, você pode me levar até Jesus? Então, quando ele é conduzido até Jesus, Jesus olha, talvez dá um sorriso para o menino, recebe aqueles pães e peixes e realiza algo extraordinário. Ou quem sabe, ele deve ter aprendido algum valor de fé em sua própria casa. Como o Salmo 37, 25 diz assim, fui moço e agora eu sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Talvez a sua mãe, talvez o seu pai, talvez um tio, um avô, alguém ensinou verdades profundas sobre a provisão de Deus. Eu posso emprestar de um amigo, não sei de onde eu vou retirar os recursos, mas Deus realizará um milagre. Porque quando Deus está no negócio, tudo muda. O fato é que quando nós olhamos para a história desse menino, é que independente de onde veio essa prática revelada por ele, ele fez um exercício de fé. Ele entregou tudo. Ele entregou tudo o que tinha nas mãos de Jesus. E alimentou cerca de 15 mil pessoas. O único menino simples, com coisas simples, com uma comida simples, mas quando entregou na mão de alguém que não é tão simples assim, mas tem controle de todas as coisas, aquilo que parecia insignificante, se tornou o melhor para aquele povo todo. mas a gente, quando olha para ele, precisa se perguntar, quais são os valores de fé que você precisa pôr em prática? A oração, a leitura da palavra, a busca de uma vida santa, o conhecimento da palavra de Deus, o serviço em algum ministério da igreja, exercendo assim seus dons. Deus também quer suprir a necessidade de outras pessoas, mas quem está disposto a entregar os seus cinco pães e os seus dois peixinhos? Quem está com o coração aberto para doar um pouco do seu tempo? Quem está com o coração aberto à vida entregue completamente nas mãos de Deus para exercer os seus dons no ministério da igreja? E assim, alimentar multidões. Alimentar multidões. Deus também quer suprir as minhas necessidades e as suas necessidades, mas para isso eu preciso dar um passo na direção de Jesus e entregar aquilo que talvez eu acho que é insignificante. Que é insignificante. versículo 12, 13 nos dá outra lição. Diz assim, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada, nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. quando nós olhamos para essas verdades, para esse passo de fé do menino, nós descobrimos que um coração doador doa porque sabe que o pouco nas mãos de Deus se transforma em muito, em abundância. O pouco nas mãos de Deus se transforma em muito. De forma milagrosa, os cinco pães e dois peixinhos se transformaram em muitos pães, em muitos peixes. Assim, como esse movimento de amor e fé supriu a necessidade de milhares, as minhas atitudes, as tuas atitudes quando entregues nas mãos de Deus suprirão as necessidades de pessoas que talvez você nunca verá, nunca conhecerá. Mas você precisa entregar, ou você precisa confiar, você precisa ter certeza que quando você entregar nas mãos de Deus, Ele agirá com poder. Então, o que é que falta você entregar? Será que as coisas não têm se transformado ou não têm mudado porque de verdade você ainda não entregou? Você tem lutado, você tem cativado, você tem tentado resolver do teu jeito? Tem tentado suprir as tuas necessidades, as necessidades das pessoas que estão ao seu redor, da sua forma, do jeito que você sabe fazer? Mas o pouco nas mãos de Jesus supra a necessidade de muitos. Então, se você está triste, o seu coração se transformará num coração alegre. Se você foi decepcionado por um amigo, traído por um amigo, Jesus nunca te decepcionará, nunca te trairá, porque Ele ama você e morreu no seu lugar para que você desfrutasse de uma vida abundante, diz a palavra. João capítulo 10, versículo 10, Ele diz isso. Eu vim para que tenham vida e vida plena, vida completa, vida cheia, vida cheia de alegria, de paz. mas você tem coragem de entregar? Esse menino nos dá uma lição que precisa ser aprendida todos os dias, aprendida e reaprendida. Quando você sentir que você tem dedicado o seu tempo para tantas pessoas, mas tem dedicado pouco do seu tempo para os seus familiares, quando você descobrir, aprender que você tem feito muito por tanta coisa, pelo trabalho, pela empresa, pelos sonhos, pela sua formação, e você tem deixado Deus de lado, sendo que Ele pode ampliar todas essas outras coisas. Quando você priorizá-lo, se você prioriza o reino de Deus, a sua justiça, Ele mesmo vem com a sua mão de poder e os cinco pães e os dois peixes se transformam em milhares de pães, milhares de peixes, porque você teve coragem de entregar. As pessoas de nossos dias estão preocupadas demais com seus problemas e preocupadas de menos ou nada com os problemas alheios. E dependendo de quem é que tem o problema, algumas pessoas até ficam felizes com o sofrimento dos outros. Ah, tem que sofrer mesmo, tem que pagar, tem que sentir na pele. Mas não é isso que nós aprendemos. Com esse menino, nós aprendemos a ter um coração doador, um coração doador porque sabe que tudo pertence a Deus, um coração doador doa porque confia na providência divina, um coração doador porque reconhece que o pouco nas mãos de Deus se transforma em muito. Você já tem oferecido o seu pouco? Você já tem oferecido o seu pouco? Você já tem dado passos de fé na direção de Deus? Na direção da bênção de Deus? Porque Ele deseja para você e para mim muito mais do que pães e peixes. muito mais do que pães e peixes. Ele não quer suprir somente a sua necessidade física. No final do texto nós descobrimos, percebemos Jesus saindo daquele lugar porque as pessoas entenderam tudo errado. Você já entregou o seu pouco? O que é o seu pouco? O que você quer preservar contigo que precisa ser entregue nas mãos de Deus? O que você quer cuidar e precisa ser entregue nas mãos de Deus? Nós vamos orar agora e a minha oração, a nossa oração vai ser essa. Que a vida desse menino, que o exemplo desse menino transforme a minha história, a minha vida, o meu coração para que o meu coração não se torne apenas um coração que busca receber, busca receber, busca receber, mas não doa nada porque não confia na providência, não crê que Deus pode transformar o pouco, muito e não sabe ou não reconhece que tudo é de Deus. se você deseja ter um coração como desse menino, um coração doador, eu vou pedir para você fechar os teus olhos e entregar o seu coração nas mãos de Deus no momento dessa oração. Talvez você vai entregar agora algumas coisas que aos teus olhos parecem ser tão pequenininhas, ah, eu queria servir, mas isso parece tão insignificante. O pouco nas mãos de Deus se torna muito, mas você precisa ter coragem de ir na direção de Cristo, de ir na direção de Jesus e Ele transformará aquilo que talvez para você é pouco em algo tão gigantesco, em proporções incalculáveis que vai poder abençoar a vida de outras pessoas. Senhor Jesus, estamos nós aqui olhando para a vida desse menino, um menino que descobriu através da sua fé, de passos de fé, a entregar aquilo que parecia pouco nas suas mãos, mas que alimentou tanta gente. Milhares e milhares de pessoas foram impactadas pela atitude simples de um garoto. Mas Deus, nós queremos agora pedir que o Senhor nos dê esse coração, um coração que doa, um coração que se doa, um coração que confia na providência de Deus, porque reconhece que todas as coisas vêm de Deus. por isso o Senhor nos ajuda agora, recebendo a nossa vida, recebendo a nossa mente, recebendo o nosso coração, recebendo o nosso trabalho, recebendo os nossos sonhos e propósitos, recebendo as nossas finanças, tudo que cerca a nossa história, a nossa vida nas tuas mãos, para glória do teu nome. Queremos ser esses que abençoarão milhares e milhares de pessoas. Queremos ser esses que suprirão as necessidades de milhares e milhares de pessoas. E para isso hoje, entregamos aquilo que aos nossos olhos parece pouco. Algum membro da nossa família, nossa família, nossos dons, talentos, tudo que serve. Parece pouco mas nas tuas mãos o pouco se transforma em muito. Abençoa-nos assim, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Mais que pães e peixes. É o que Jesus deseja para mim, é o que Jesus deseja para você. mas é o que Jesus deseja para as outras pessoas. Olha aí do teu lado. Tem um lugar vazio? Quem que poderia estar aí com você? Tem um lugar vazio? Quem que poderia estar aí com você aprendendo mais sobre aquilo que Jesus deseja para as nossas vidas? Semana que vem nós olharemos para outras figuras dessa história, dessa mesma história. e retiraremos algumas lições que na realidade são lições de vidas, de transformação, de restauração, de esperança. Quem você acha que precisa de esperança? se na sua mente veio alguém agora, um nome, ou para os surdos, um sinal, o teu desafio durante essa semana é investir na vida dessa pessoa, doar o seu tempo, doar, talvez, o seu dinheiro, doar o seu amor, o seu carinho, a sua atenção, mais um pouco, para que essa pessoa experimente dos milagres de Deus na sua vida. E, de repente, se você encarar esse desafio como sendo um desafio maior ainda, você vai trazer essa pessoa para a próxima quarta-feira. E aquilo que parece pouco se tornará muito, porque nós cremos no poder de Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês aqui e com todo o povo de Deus espalhado pela face dessa terra, hoje e sempre. Amém e amém. e amém. Amém.